Fala galera, tranquilo? Trazou pra vocês mais um vídeo aqui E isso é o seguinte galera, estamos de volta aqui no Rumor Estrelato de PS2 e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, hoje temos aí as quartas de final da UEFA Champions League e as quartas de final contra o West Bromwich também Então é a Copa do... do rei não, é a FA Cup, beleza? Se a gente passar, talvez a gente jogue... talvez a gente não jogue os dois aulas contra a Inter, né? Não sei porque o calendário aqui é bem diferente e pode ter uma semifinal aqui antes da... Ah, isso mesmo. Ah não, eu sabia que é depois, né? Então certeza que a gente vai jogar os dois jogos contra a Inter e volta hoje pela Champions League, beleza? Bom, desculpa se vocês acharam minha voz estranha aí, é porque esse dia eu tive gripado, né? Inclusive eu fiquei até com febre aí. É... é quase 39, aí tava... tava ousada, né? Mas... é por isso que minha... é... minha garganta tá meio estranha, por isso que minha voz tá... Tá assim, meio... meio grossa, né? Meio... ah, sei lá, vocês sabem. É... mas aí, por isso que eu não teve vídeo terça-feira, né? Não tava nem aguentando... é... editar, porque é... Pra você ver como é que tava ruim a situação, né, velho? Deitava, eu não tava nem conseguindo editar, mas beleza. Bom, queria mandar os salvos aqui antes de começar, né? Antes que eu esqueça também. É... salve pro Guilherme Rocha, mano, tamo junto. Salve pro Cleiton Moraes. É... ele acabou de chegar aí, né? Bem-vindo ao canal, mano, tamo junto. Ana Santana, Luan Gomes, Juan Ferreira, Sidney Jr., Grande Suco de Fruta, que é o de Gomes Santos, lá do Facebook, tamo junto, mano. Arthur Barbosa. A Cida Moraes pediu salve pra Bahia, né? Então, salve pra galera do Bahia aí que me assiste também. Tamo junto, mano. Mano Gomes aí, galera. Entra no canal dele lá. Mano Gomes, se... depois tu comenta aí, mano, pra pegar o canal... pegar teu canal e botar na descrição aí. Ele pede direto pra divulgar o canal dele, mano. Então eu vou divulgar aí, porque ele é inscrito raiz. Vou deixar o canal aí na descrição. Mano Gomes, galera, se inscreve lá. É... o canal dele... ele vai recomeçar, né, que eu não sei. Se você já tá postando o vídeo. Não tô acompanhando muito, não, porque ultimamente eu só tô vendo alguns vídeos e tal. Mas... entra lá no canal dele, que eu tenho certeza que é da hora, beleza? Salve, mano Gomes. Guilherme Henrique. Tamo junto, mano. The Game. Grande parceiro. Eu recomendo muito também, galera. Entra no canal dele. Falou que semana que vem ele vai voltar com tudo já. E... Só vamos, né? Esperar aí. Que o canal dele, pra mim, é um dos melhores de PS2. Beleza? Entra lá. The Game. Tamo junto, mano. Neto Gravações Futebolísticas, mano. Salve. Gustavo Silva. E o grande Deller Lima, beleza? Se você quiser salve, deixa aí nos comentários que eu vou estar mandando no próximo episódio. Bom, vamos lá então. O jogo contra... O Cardiff? Deixa eu deixar o Cardiff, né? Não prestar muita atenção, não. É isso mesmo. Cardiff. É porque eu ainda não mudei o... O... A sigla, né? Do time lá. Não é de boa. Vamos lá. Partiu aí. O jogo fora de casa. Contra o Cardiff. Partiu. A nossa situação aqui na Barclays Premier League. Tá bem de boa até, cara. Tamo... 4, 5, 6, 7 pontos de diferença, mano. Do... Segundo lugar. Que é o Chelsea, né? Se não me engano. Não é o Arsenal. É, o Chelsea também tá com 67. Então, cara. A gente tá bem safe, mano. Só manter, só manter, velho. Só manter. Perder 7 pontos não é opção, tá ligado? Eu sei que ainda falta um... 1, 2, 3, 4... Vamos ter aqui hoje. Faltam um... 10 rodados ainda pra acabar, mas... Aposto numa grande batalha tática a meio campo. É... Cara, só manter, mano. Só manter mesmo o ritmo que uma estrenagem tá de boa. Eu nem preciso, às vezes, interferir em alguma jogada, porque eles mesmos resolvem, tá ligado? Então isso é bom demais. Bom, vamos lá então. O jogo não vai tá rápido, né? Vamos ver a configuração padrão lá, da tela. Agora o jogo tá de boa, mano. Olha só esse passe pro Mason. Como assim, já? Caraca! Que rápido, velho. Essa nem eu tava esperando, mano. Olha lá, gols, cara. Mason. Acho que ele ia pegar, mas passou por baixo, mano. Caraca, que azar, hein? Olha só, mano. Que palhaçada foi essa, mano. É... Até lá. Mason. 1x0 pros caras. Nem deu tempo de despachar na bola. Três minutos de jogo ia tomando, velho. E eu que falo de liderança. Mas beleza. Dá tempo ainda de fazer grande estrago nesse time aí. O que eu falei, cara? Às vezes eu nem preciso interferir na jogada pros caras fazerem alguma coisa aí. O que eu fiz? Golaço do Smolin, mano. O cara é individual pura. Caraca, é essa não tá esperando, velho. Grande gol do Smolin, galera. 1x1, 7 minutos. Já saiu o empate já, hein? Cê é doido, bicho. Ó, já vai sair já virada? Que isso, mano. Que isso, velho. Muito rápido, hein, cara. Quanto tempo que tá 10 minutos ali? Nem sei, mano. Fica assim, não, mano. Todos os ataques foram efetivos até agora do jogo. Então, três ataques, três gols. Então, olha lá, mano. 2x1 virada aí. E 11 minutos, mano. É louco, velho. 2x1 já. É jogo de... Nossa, alto nível, mano. Não de brincadeira. Mais um. Nossa, o jogador ficou bem posicionado ali. Nem eu tava esperando no que... Ele fosse pegar. O atacante pensava que já ia a caminho do Lolo. Boa, nossa. Eu vou fazer valer a pena esse passe em Rune. Ah, mano. Como assim, cara? Que passe do Rune, velho. Nossa. Que passe do Rune, na moral, velho. A gente se completa, né, velho? Ui, xuxa. É o apito para o fim da primeira parte. Pela forma como as duas equipas se exibiram. Calculo que os treinadores tenham muito a dizer no balneário. É verdade que a equipa está a ganhar, mas parece que os adeptos não estão muito satisfeitos. E tem a razão. A equipa está a ser pouco criativa no Otário. O Rune é de cabeça. Boa, boa. Bom cruzamento do Robinho. Serte na cabeça, moleque. Boa. Aqui mesmo? Toma. Boa. Eu cheguei a dar um drible da vaca em alguém ali, hein. Olha lá. Grande gol. Três. A, um. Boa. É o segundo. Olha só. Quem foi de brava foi caneta mesmo, velho. Aqui eu vi. Ó. Toma. Só vai, filho. Toma. Nossa. Que caneta, hein, velho. Que caneta. Deixa eu ver. Dá para ser feita de propósito, viu. Nossa. Que isso. Tá lá. Direita a caneta ainda, mano. Três. A, um. Em cima do Card. Boa. 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 Viverção. É uma boa. Passa do Jimmy Rodríguez, né. Para o Runei. Nós conseguimos definir ali. Pode tentar cruzar daqui. A, um. Negra. Uma. Boa, mano. Boa. Goleada. Tá lá. 4. Ah, um. Boa. Eu não faço hoje, hein Muito fácil mesmo Só toma, só toma, Kátia Tá aí, 4x1, vai acabar o jogo agora, mano 90 minutos já Sem acréscimo Você deve nem vir Vamos ver o que conseguem fazer Lá Foi o ataque dos caras, derreia Simplesmente sensacional Chutando o Robinho pra acabar E tá aí, mano O resultado 4x1 mesmo Sem dúvida foi um dos melhores Grande esmol, abrindo o placar aí Pra gente, né Que golaço, jogaram o dolo dele, puro, hein Fogou fácil Desgalagador, quartas de final contra O West Bromwich Pela Copa da FA, mano Ou FA Cup, né Com todos os chamamos Vamos lá então, cara Partindo esse jogo aí Contra o próprio West Bromwich Só vamos, né A gente tem que ganhar essa daí Porque é jogo único, beleza? O Alba que veio pra cá Tá com 33 anos, né Engraçado que o... Ah não, achei que eu... Deixa, deixa Bom, peraí Ah tá, o Javier Hernandes vai se aposentar Essa temporada E Rune não, né Que louco E Rune é dois anos mais velho que ele E Thiari É só porque ele reserva, né Os jogadores que jogam menos Eles se aposentam mais rápido Aqui no jogo Não, no caso Não vai ser meu caso, né Mas Jogadores que jogam menos ali Como É Os NPC, no caso A máquina Eles se aposentam mais rápido Vamos lá Eu vou aposentar com 32, mas Joguei muito, né Joguei muitas para as tidas Vamos lá então Vamos lá, então Quarto show aí Jogo contra o West Bromwich Vamos jogar em casa, hein Que é louco Achei que a gente ia jogar lá no Ramez Rodrigues Como é que fala Aquele estádio lá Esqueci, velho Wembley Isso Vai marcar Chega alguém Nossa O Elber que travou ali O maluco, velho Olha só De bike Nossa, velho E chutou no Merino E que Ele fez aço do goleiro Olha só Tava pelo menos no mínimo E a pedra trava já, né Mano Tirei essa na trave Pelo menos Cabeça na trave Falou nela Falou nela Acertei ela agora, mano Usou Uh Quase Fui um pouquinho alto Aqui mesmo fora da área Meu Deus, mano Como que não foi Caraca Ah Filho da mãe Quase que eu pego aí Vocês viram Entra no meio Que erro Nossa, velho Meu goleiro pegou, cara Deu com o mindinho, mané Olha só Uh Boa, boa, boa Cara, o goleiro deu com o mindinho, mané Como assim? O cruzamento foi semelhante O que é isso, hein? O tempo de precisão Na altura do arremate Eu não tô esperando essa, mano Sério mesmo Doran Olha aí, galera Acho que esse tipo de partida É aquela que a gente perde, hein? Prologação, mano Que isso Ah, não Tá difícil, mano Ó o Tony Boa, pra fora Tô continuando perdendo a bola Assim, eu vou sair do jogo, velho Tô perdendo muita bola Pros caras, velho Marcação na frente Atrás de dois jogadores Não tá bom, não Mas agora eu não vou sair, não Porque já efetuou Três É, como tu fala Descrições, né? Então Eu vou ficar até o final do jogo Mas é aquele tipo de jogo Que Eu vou me cansar E nem se eles vão participar Do próximo Eu só vou participar Ou não participar também Acho que é até bom Pega Uh Jamie Rodrigues Boa, boa, boa Caraca Acabou o primeiro tempo Já da progação E Uma finalização Ficou uma boa jogada Caraca, hein? Impressão, mano Os caras não finalizaram só uma vez Só Vamos lá então Segundo tempo da prorrogação Vamos ver o que vai dar Cresce em moção Cresce em moção Vem, eu vou ficar mais um ataque Pra gente Ainda fazer o gol Ah, velho Que passe foi esse, Robinho Vai ser horrível, mano Boa Boa Ah, pra que fazer isso, cara? Aquela bola é do guarda-redo Três opções ali, mano Fácil Toque rasteiro Boa, boot Caraca Caraca, eu virei rápido, mano Passou já Novo, né? Novamente sim Que isso, mané Olha isso, cara Antes de eu virar Pro outro lado Se tiver chegado pra cima Não duvido que o cara Dá um carrinho assim, velho Que isso Os caras tão vindo por conta, né? Então não deixa, né? Fazer o quê? Os caras ganham Não vai merecer, não É, beleza Depois de 120 minutos Sem gols Olha lá, um shoot pro gol só, velho Que isso Para Vem que eu vou bater primeiro Ah Isso, pô E a parte que já fiz Agora eu só vou torcer aqui, né, velho Derré é mito Pessoal Pênalti é loucura, né, velho Já me lembro Barcelona e Palmeiras, já, velho Barcelona a gente deu com a dor, tá, velho De partida de ontem Ah Quase que ele errou, velho Mostra, velho Já não vai Boa Estou certinho Pô, povo Vai errar, hein Não Isso Para em cima da linha, velho Caraca James Rodrigues Cuidado, velho Boa O goleiro foi lá Ainda conseguiu fazer, mano James Rodrigues A gente tem que fazer, pelo amor de Deus Pira da Líbia Robinho, cara Tá de sacanagem Logo o último Robinho, mano Olha, quase que errou, mano Caraca, boa, Robinho Quase que tu errou, também Que nem os jogadores acreditam Que é tu ser que te rir, velho Ele tá pro Robinho, só faz merda nos jogos, mano Pô, se ele fizer Se ele errar, se ele ia ficar bolado Mas tá aí A vitória foi merecida, né, velho Foi o melhor jogador Sei como É de boa Também ainda consegui dar 4 passes de 5 Acertaram 4 passes de 5 e Fui bem No jogo Mas de boa Aí Beleza, galera Agora estou com meio campo Vamos jogar contra o Crystal Palace Ultima partida Antes da Champions League, mano Jogo de ir de volta, né Bom, então vamos lá Partindo esse jogo Que vai ser muito bom, cara Fora de casa E vai contar, né Na tabela, então É Vamos torcer pra gente se dar bem aí Faz um tempo Que não dá uma assistência, né, cara Tá na hora de dar uma assistência já, cara Então vamos lá Aventar que eu vou jogar com o meio campo Isso ajuda um pouco já O Rooney vai estar no ataque, então Né Só vamos Saudações calorosas estão com Pedro Sousa Acompanhado por Luís Freitas Lobo Irá fazer análise aos lanços do jogo de hoje Olá Pedro É fantástico estar aqui hoje Está um grande ambiente Para um grande jogo Vamos ver se o desenrolar desta em conta, Luís Este é um jogo que tem tudo para ser emocionante São duas equipas que jogam muito com os flancos E apostam na intensidade do jogo Início do jogo Está um grande ambiente Esperemos que o jogo corresponda O Bruno O Bruno Tem um grande ambiente É muito bom aconselhar a bola. Passou pra mim ali, eu joguei pra trás pra fazer cortar a luz, mas ele não fez. Mas quando ele tava passando, eu não joguei pra ele mesmo. Não! Nossa! Olha só! Eu achei que o Butchner... Não, Butchner não, sei lá que... O Jones, né, cabecear ali. Passou direto. Ah, faz demais. Eu achei que ia ser certinho o passe pra ele, velho. Boa! Outro pé de geral, menos do goleiro, né, velho. Eu entendi que ele chutou ali no... Em cima do goleiro, velho. Foi por causa do carrinho também, né. Pra quem não sabe, o carrinho atrapalha um pouco a trajetória do chute. Passou mal a bola. O jogo as tendências agora mais pra diante. É o Gayle... Hum... Que jogada, hein, velho. Desde o passe, só do início e até o brilho de... ... em cima do Phil Jolly. Tá lá. Um a zero, gol dos caras. Um a zero, gol dos caras. O gol é uma forma de vida. Jogou muito e suado na frente e não teve uma bola pra arrematar. E aí, ah pá cara, eu joguei pra frente aqui mano, caraca ó, daqui ó, eu fui pra frente, ele não foi, ficou parado, caraca mano, raiva, cara, a máquina quer fazer de tudo pra eu ficar fora da Champions League mano, todas as vezes é assim cara, faz de tudo, aqui é uma parte que eu cortei aqui, mas a marcação dele foi uma coisa nada a ver, tá ligado, isso não ia me parar, tipo, o boneco tropeçou no cara, sendo que, quase impossível isso acontecer, mas, olha isso mano, olha isso, cês viram cara, olha o carrinho, que filho da mãe cara, é de filho da mãe esse carrinho cara, a gente vai perder mano, certeza eu vou ficar fora do próximo jogo, pra cima cara, vem com, toma caramba, pô, vai ganhar o caramba, posso até sair do jogo, mas também, posso até ficar fora do próximo jogo também, mas vocês não vão ganhar não filho, tá lá, é um golo mágico, desde aquela arrancada imparável, lá fora na confinância, tudo é fake, nossa, que marcação bizarra, velho, tudo pra me deixar de fora da Champions League mano, né, falo nada cara, posso até sair, mas nem ligo também, eles não ganham mais, nem sair, boa, Samuel, olha, dá tempo ainda, hein, olha, os caras, largar de mim, né, pelo amor de Deus, dois caras ali, mano, eu odeio que eu não matasse um filho na frente, e outro ficar correndo do lado, lá, lá atrás, não sei, tem nenhuma opção de fazer nada, é de boa, Boa, nossa, o melhor jogador foi o Gale ainda, como assim, fez um golzinho só, mas nada cara, dois passos que ele nem acertou ainda, esse cara tocou um misturado lá, boa, é, se a gente jogar bem aqui, a gente joga os dois jogos, né, a gente já esteja no banco no próximo jogo, mas, a gente vai jogar assim mano, bom, vamo lá então, partiu aí o jogo contra a Inter de Milão, mano, finalmente chegamos aqui às quartas de final, o vídeo tá bem longo já, né cara, olheiros de duas equipes vão estar olhando aqui pro próximo jogo, mano, então vamo lá, boa, estou com meio campo de novo, vou tentar jogar de uma forma diferente, mais dinâmica aqui, tentar abrir mais espaço e criar mais jogada, né, porque, senão não vai dar pra gente fazer gol, mano, se não for uma marcação apelona, que vai ser, né, porque é Inter, né, é, então a gente precisa, tá aí, desenvolvendo boas jogadas e furada e fideliza ao máximo, bom, vamo lá então, o jogo vai ser em casa primeiro, cara, o Trafford, bonitão, só vamo, cara. Eu sou o Pedro Sousa e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante partida de futebol, comigo, para analisar o jogo que tenho, nem mais nem menos, e o grande especialista, Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, é fantástico estar aqui hoje, está um grande ambiente, é um grande jogo. Dois grandes rivais que hoje se enfrentam, como tantas vezes aconteceu no passado, muita emoção, os habituais jogos psicológicos, mas é aquilo que os jogadores farão no Real Valo, que decidam ser em casa, e agora uma pequena divisão por parte do Luís Freitas Lobo. Este é um jogo que tem tudo para ser emocionante, são duas equipas que jogam muito pelos flancos e apostam na intensidade do jogo. Começa o jogo e apoia a coisa que não falta às duas equipas, há uma enorme expectativa. Falta os jogadores ali, mano. Boa. Que lindo, inclusive, o capitão aí, jogador de destaque também. Salvamos então, né velho. Bom, partiu então. Jogo contra o Inter de Milão. Quarta de final da UEFA Champions League, jogo de ida. Solvamos. Ganhou a bola. Procurar alguém na área. Meta a bola. Isso. Caraca. Eu tenho um déjà-vô aqui, mano. Parece que eu estava do outro lado, né não, velho. Quem lembra, episódio 73. Episódio 73 do Ruma Estrelato, hein. Inter de Milão e o Manchester United ali na final aí. Da UEFA Champions League, quem lembra, cara? Grande jogo. Ganhamos ali pro... 3? Quem lembra. Vai o Elbeck. Hum. Trouxe a Runa. Trouxe a Runa. Trouxe a Runa, saca ela ali. Que passa. Épico. É o Vitor Valder no gol, né, velho. Caraca. Que time massa tá Inter, velho. É camisa 1 ainda. Velfodil. Nossa. Cara, a defesa tem que aprender a se posicionar bem ali, porque... Mano do céu. Estamos tomando bola enfiada direto ali. Aqui mesmo. Ah, para, velho. Baixa numa trave e vai pra dentro e não vai pro gol, mano. O gol é ali agora, cara. Agora é isso. Ah, velho. Olha isso. Boa, zaga. Que afastamento zica, hein. Procura alguém na área. Boa, isso aí, cara. Cara, o gol era aquele ali, mano. Caraca. A trave salva muito a máquina, mano. Boa. Isso. É isso, no cartão, fazer o carrinho na bola, mano. De boa. É isso. 100% bola, mano. De boa, né. Passou. O chute do show, mano. Não sabia que ele batia desse jeito, não. Não. Nossa, o que o cara fez ali, velho? Vocês viram? Ele deu chute pra trás, cara. Valeu, Desigrafo. Fazer o quê, né? Aqui mesmo. Ah, para, cara. Tá demais, já, velho. Mas tem uma trave de trás, lá, ó. Cara, mano. Ó, ficou um efeito muito certo, mas... A direção não foi boa. Chuta! Golaço, mano! Que isso! Merino, mano! Golaço! Pô, isso aí, cara! E isso, mostrou nice, ele tá zica demais. Eu não te segui ali, tinha três jogadores na minha cola, velho. Aí, aí, cara. Fui para na fome e assistência, hein. Você viram que eu vou de ver em mim? Deixa eu ver. Ah, fome e assistência, hein, velho. Sem querer. E tá aí, mano. Gol do Merino, minha assistência. Boa. Um. A zero. Não, não, não. Ah, parou, né, velho. Não é gol fora de casa, não, cara. E isso da mãe. Isso, nem tinha que comemorar direito. Tá aí, gol de cara. Um a um. Eu fudio. Mano, eu preciso fazer um gol aqui, porque eu preciso jogar o próximo jogo, velho. Caraca. Tem que ser eliminado da Champions, não, cara. O estilo tão boa pra gente. Ah, Robinho. Caraca, foi tudo mesmo, cara? Que atrapalhou? Não. O que foi? Foi na Nica. Poxa, velho. Triste, hein. Caraca, decidiu o quadro pra caraca, mané. Que isso? Ah, vou ficar correndo o dia inteiro aqui, cara. Gol, goleiro. Caraca. Ah, agora eu vou sair do jogo, mano. Muito cansado. Urguei já. Vem. Tão ferrado, acho que a gente vai ser eliminado da Champions League, cara. Gol, goleiro. Caraca, mano. Tá mintando gol de ré, hein. Nem sei goleiro é esse, mas tá mintando gol de ré. Cara, não sei se vocês já repararam, mas toda vez que eu jogo contra ele, eu tô cagado na fadiga, velho. Sempre tô ruim. B&D. 1x1 foi o resultado final, né, cara. Que jogo, mano. Que jogo. A gente aplaudiu de pé mesmo. Valeu o ingresso. Os caras finalizaram 10 vezes, a gente finalizou só 5, velho. Já fui o melhor jogador, cara. Beleza. Boa, vou ser estular, velho. Pena que eu vou ser meio campo, né. Vamos ver o que o leiro falou aí. Ah. Só time ruim, mano. É... Bom. Cara, vou ser estular. Isso é bom. Bom demais. Bom, então, vamos lá, então, cara. Jogo de volta contra a Inter agora. Cara, vai dar mais de uma hora de vídeo que isso, hein. Mas o vídeo tá muito bom, o vídeo tá muito bom. Vai falar que não tá, galera. É, nem tirada pra minha liga. A gente tá com 5 pontos de diferença, cara. É, diminuiu pra caraca a diferença. É de boa. Vamos lá. Partiu. E aí E aí E aí E aí Saudações calorosas estão com Pedro Sousa, acompanhado por Luís Freitas Lobo, que irá fazer análise aos lanços do jogo de hoje. Olá Pedro, que ambiente espetacular. Um grande abraço para todos aqueles que nos estão a ver. Um confronto entre gigantes. É frequente que jogos entre equipas tão grandes resultem em desilusões. Mas há hoje grande entusiasmo e emoção. Luís, o que achas que vamos ter aqui hoje? Tenho algumas dúvidas sobre como as equipas se vão encaixar. Posto numa grande batalha tática meio-campo, com uma equipa a tentar impor um ritmo ao outro. Este é realmente um estado imponente. Um ambiente extraordinário. Ninguém fica indiferente. E é, mano. Hoje o Vitor Valdez é o capitão. E o Rune é o jogador de destaque nosso de hoje. Vamos depositar a nossa fé em você, então, Rune. Nós acreditamos que você vai ser o salvador. E se você não quer uma, eu quero um jogador, mano. A gente só quer a classificação e fazer um gol que a gente precisa, mano. É isso que a gente precisa. Um gol e sofrer nenhum. Vou voltar no melhor, cara. Porque eu sei que eu vou sair depois. Então eu quero a grande classificação. Vamos lá. Partiu o jogo de volta contra a Inter. Passou o jogão. Recupera a bola. Ah, se passa, mano. Essa bola passa ali para o Rune, hein. Que veideira que ia ser. Esta bola vai cair no miolo. Aqui mesmo. Pega. Ah, filho da mãe, bandeirinha. Pô, pegou muito rápido. Essa bola é para ter entrado, cara. Toda hora bate na merda da trave e não entra. Sabe de graça. Ah, cara. É demais já. E aí, cara. Ah, golaço. Porra. A trave não entra, mano. Está muito estranho isso, cara. O cara é só voltar. Punei. Que cabeceio lindo, mano. Caraca. Olha isso. Boa. Ah, velho. Pô. Põe um cara na frente. Calma, gente. Calma, mano. Ele vai lançar em um triângulo. Ele vai lançar em um triângulo. Aí, Phil Jones. Só mais tu. Não, cara. Olha lá quem. Tira, tira. Isso. Ah, agora vem marcar, né? Agora vem marcar, mas é um filho da mãe. Para, velho. Olha isso, gente. Ah, para quem não entendeu. Porque, tipo, eu sempre fico chamando a marcação para os caras da frente vir marcar, né? Só que agora que eu passei do meio campo, eu chutei ali mesmo. Aí o cara vieram marcar, né? Engraçado. É você sabe que quando tem marcação na frente, não tem como chutar. Ah, para. Não deixa ele passar assim, não, mano. É isso que precisa de gol, gente. Vamos buscar o nosso gol. Bom. Acho que a gente vai perder. Vai dar, não. Está muito estranho esse jogo aqui. Bora para ter entrado lá. Quase meia hora de jogo na segunda parte. Bola colocada no banco. O cara não faz nada para ajudar, mano. Só eu que jogo. Eu e Hunen só. Ah, velho. Olha isso. Oh. Pega, mano. Receba a tabulinha. Pega, velho. Deleia. Está maluco, cara. Caraca, mano. Às vezes tu te elogia, mas também tu faz umas merda, hein, cara. Vou te falar. Ah, eu saí do jogo, velho. Já? Não podia esperar, não, técnico. Oh, você fez tudo o que eles queriam, cara. Ah, se bem que tu é eles também. Fazer o quê? Oh, que merda, cara. Toda hora estamos desclassificados da Champions League, velho. Toda hora, mano. Eu sou o único que faz de tudo para a gente desclassificar, mas até que não deixa, né? Impossível, cara. Não sei para quem me escalou com o meio campo, cara. Começou errado aí já, tá ligado? É sempre ter alguma coisa, cara. Não me atrapalhar. Muita palhaçada, cara. Poxa, não dá para aumentar uma coisa dessa lá, não, velho. Tem que me fixar logo, como um atacante, tá ligado? Não dá, velho. Está complicado. Acabou. Fazer o quê, né? E a gente não mereceu o mesmo, cara. Essa iluminação, a gente tinha tudo para ganhar nessa Champions League, pessoal. Mas como sempre, o técnico sempre atrapalha, velho. Os hotéis entenderam isso e apoiaram a equipe. Só falta a gente perder isso aqui também, ó. Nossa, a gente perder, perdeu também. Conta o Soul Rapp, então, semifinal da FA Cup. Não lembro o resultado, não quero nem saber também. Achei que a gente já perdeu, ele vai ficar bolado já. Já tinha a roxa, sem travante. Agora me fala como sem travante, cara. Esse técnico é uma pessoa incrível, né, cara? Ó, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de assistir a live favorito, né? Fazer o quê? Fazer os eliminados aí, de novo, por culpa de quem? A escalação de merda, né, velho? O técnico sempre me... Eu não entendo, cara. Se eu compro uma fase boa, ele vai lá e me coloca o meio campo. Então... Aí você pode falar, mas você aprendeu a jogar na posição de meio campo, por isso que... Não, galera. Antes de eu aprender, ele já me colocava lá, entendeu? Então, por isso que eu fico meio bolado por causa disso. Mas, fazer o quê? É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de assistir a live favorito. Vamos ver aqui o negócio da semifinal aqui. Calendário. Tempos ligue, mano. Caraca, a gente ia pegar o outro ali, Marcelo, mano. Que provavelmente vai ser o Atlético de Madrid e interna final, né, velho? Esse é o grande jogo. Mas, então, é isso. Valeu, falou. E até a próxima. Não esqueça de participar lá do grupo do Facebook, se você não participa. Essa participação é muito importante, mano. E é nóis. Fui. Até a próxima. A CIDADE NO BRASIL